Bom pessoal, eu vou ter que encerrar por aqui, mas caso o pessoal queira assistir a entrevista por inteiro, vai lá no canal Gazeta do Povo, assista, já aproveita, já assina a Gazeta também, recomenda um jornal excelente. Gente, quero falar aqui de uma cena, de um filme de desenho que eu vi, onde o rei prendia os inocentes e se a pessoa falasse que ela era culpada, ele libertava. Um ratinho lá, eu sou inocente, eu sou inocente, prenda ele, mas eu sou inocente, pois é, aqui, não era o Pinóquio, eu acho, aqui nós prendemos os inocentes e soltamos os culpados, mas por que? Não, porque a lei é assim, aí, o rapaz Pinóquio, eu acho, era um bonequinho de pau, não, então eu sou culpado, ah, mas o que você fez? Ah, eu fiz isso e isso, pera, 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 liberte-o, porque é o que tá, é o que aconteceu, né, parece ter acontecido nesse dia, eu vi aqui, mas não tem, né, não tem graça nenhuma. Então, é o que parece ter acontecido nesse dia, o 8 de janeiro, aí, prende os inocentes e liberte os culpados. Ah, mas quem é o culpado? Governadorzinho aqui, ó, a Lava Jatinho, que tão, ó, esse peão aí, ó, esse aí, tá querendo inocentar. Ah, mas como que ele vai inocentar, como que ele vai anular um negócio, um negócio, que devolveram mais de 20 são rubi? Se devolveu, se eu pego uma coisa sua, na verdade, não foi nem pegado, né, emprestado, foi de outro jeito, eu pego uma coisa sua, eu devolvo. E eu compro uma roupa, aí você fala, devolve minha roupa, eu falo, não, mas foi, eu comprei, como que eu vou devolver? Tem lógica, né, eu devolver uma coisa que era minha, aí, aí, aí que tá, como que se anula um negócio desse? O devolver, então, você prende o inocente e os culpados, liberta, e todos, o Brasil tá igual, esse filme aí, essa cena desse filme, desse anime, desse desenho que eu vi. Então, vamos lá.